A Rádio Paranaíba passa a apresentar pra você nesse momento como está a obra da igreja de São José na comunidade do mesmo padroeiro aqui em Rio Paranaíba, obra que deve ficar pronta aí em março desse ano, né? No dia dezenove de março está marcada a dedicação da igreja de São José aqui em Rio Paranaíba. Quem nos acompanha para mostrar essa obra é o Joãozinho, né? O Joãozinho do Terço dos Homens que nos acompanhou nesta obra. Acompanhe como está ficando a obra da igreja de São José que está entrando aí na reta final de construção. As imagens foram gravadas no fim do ano de dois mil e vinte e um. Confira. Joãozinho nos apresenta como que ficou as janelas da igreja de São José. Percebe-se que há uns vidros coloridos que representam o livro de São José. Também foi nos apresentado como que ficará os lustres dentro da igreja depois de pronta, né? Bem como as luzes que ficarão nas paredes, né? Que irão iluminar a igreja. Joãozinho também nos apresentou o barrado que foi feito, né? Com uma pedra especial, né? Ah, aí na igreja e também como que ficou o altar, né? Uma cruz aí um pouco mais de cinco metros de altura, né? Joãozinho nos confidenciou que ficará uma luz atrás, a ideia de que essa luz seja da cor litúrgica do dia da celebração e bem como nos apresentou como está ficando aí a Capela do Santíssimo, né? Nesse dia que fomos à igreja de São José, os servidores estavam instalando os vírus da Capela do Santíssimo Sacramento. Também foi nos apresentado aí, nesse dia, a Capela de São José, que vai ficar aí dentro da própria igreja pra pessoa rezar e fazer as suas orações a São José. Nesse dia, os pintores estavam a todo vapor aí pra entregar a igreja de São José o mais breve possível, né? Também foi nos apresentada a sacristia da igreja que o pessoal tava trabalhando e com isso, Joãozinho aí deixa destacar esse lustre, né? Que foi instalado, que será instalado aí na parte, na entrada da igreja, né? E vai ficar muito bonito a igreja de São José. Joãozinho agora deixa uma mensagem pra toda a população. Querido devoto de São José, é com muita alegria que apresentamos a você como está o andamento de nossa igreja, de sua igreja. Veja como está bonita, sendo preparada nós estamos precisando ainda mais de sua ajuda para terminá-la em março e fazer a sua consagração dia 19 de março de 2022. A você que pode, nos dê mais uma ajuda e Deus lhe dará a recompensa. A você que tem condições de ajudar só depois, quando você puder, nos ajude. A você que não concorda com o tanto que a gente pede, implora e fica cutucando sempre, desculpa se a gente está te incomodando. Nós precisamos muito de sua ajuda para terminar a igreja de São José. Colabore com o que você puder ajudar e Deus lhe dará a recompensa sem falta, com certeza. Procure no escritório Proquial, né, a Elzinha, o telefone é 3855-1572, o CCP de São José, que é a Leida, o Candim, a Crisley, Geraldo Mangela e eu. Você pode procurar qualquer um de nós e ajudar. E faça a sua colaboração e que Deus e São José abençoe a sua família. Se você é de outra cidade, outro lugar que não consegue nos encontrar, o número da nossa conta é da agência 13358, a conta corrente, o número da conta é o 100 100 0 Banco do Brasil. Vamos juntos em uma corrente de fé, terminar a igreja de São José. Se você quiser me ligar para fazer a sua doação, o número do meu telefone é o 98858-2387. Eu não tenho zap, é só a ligação mesmo. E desde já, muito obrigado pela sua colaboração, até de entender o tanto que nós pedimos e imploramos por sua ajuda. Mas é porque nós necessitamos muito. Estamos agora gastando muito dinheiro, precisando de dinheiro para comprar a tinta, pagar os pintores, que são assim, estamos gastando muito. Então, muito obrigado. Procure-nos para ajudar e que Deus lhe pague. Amém. São José, a voz nosso amando, seja o nosso bom protetor, aumentai o nosso terror, aumentai o nosso terror.